Fala galera da Guerreiro Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? E hoje eu vim trazer o unboxing e review do Galaxy Tab S9 FE que é este tablet aqui, que é novidade da Samsung é um tablet que eu comprei para melhorar o meu dia a dia e a minha produtividade dentro do escritório e eu resolvi trazer para vocês mostrando como que é um dispositivo muito legal muito inovador, entre aspas, porque já existe tablet há muito tempo no mercado mas eu falo que ele é um inovador porque hoje em dia nós temos aplicativos muito bem configurados muito bem otimizados, então hoje em dia já dá para você substituir seu notebook por um tablet dependendo das suas funções e das suas atividades como as atividades aqui do canal são funções rotineiras do dia a dia de gravação de conteúdo, edição de vídeo, foto, criação e etc esse dispositivo está me atendendo 100% então nada mais justo do que esse vídeo que vocês estão me assistindo está sendo gravado dele e o áudio também não tem microfone, não tem tratamento de imagem não tem nenhum dispositivo aí para auxiliar na gravação desse vídeo a luz também é uma luz externa que eu estou contrário a uma janela para você ver aí como que a câmera frontal desse dispositivo é top então já estou fazendo uma pré-análise aí para vocês entenderem como que é fera vamos ali para a mesa fazer o unboxing da caixa eu vou te mostrar tudo que vem nele e também vou te mostrar o teclado que eu comprei para ele transformando ele em um mini notebook e já adiantando, ele sai muito mais barato esse par que eu fiz do que o S9 Plus que já vem com o teclado e vale tipo R$ 1.500 a mais bora para a mesa bom, vamos lá passando agora aqui para a mesa vocês viram aí que eu já gravei o áudio com ele é um dispositivo fantástico eu estou apaixonado, literalmente e na caixa já mostra que quando você compra o tablet já vem com a canetinha isso é um ponto muito importante aí da Samsung porque na Apple não vem essa canetinha é uma caixa rígida, bem construída eu já abri ela obviamente, já estou usando o dispositivo há algum tempo então já tem uma certa propriedade para poder falar vamos abrir a caixa aqui tirar essa belezinha aqui de dentro já vem essa apresentação da Samsung aqui vem a capinha dele que na hora que você abre aqui você tem basicamente a mesma estrutura da capa de teclado e forma de fixação dela vem duas partes a parte de trás de proteção e aonde você fixa a caneta e a parte de baixo que é só para você proteger a tela e a fixação é igualzinha a da capa de teclado aqui por imã, tudo bem? essa capinha ela tem um macete que você puxa aqui em cima e ela fica dessa forma para que, Leandro, você consegue dessa forma tanto deixar seu tablet assim dessa maneira para visualização ou desta maneira para a visualização beleza? passando agora aqui para os outros itens que tem na caixa eu vou deixar o tablet a cereja do bolo, obviamente, por último vamos puxar ele aqui nós já vemos a caneta que é uma versão simplificada mas tem uma precisão absurda para você escrever e fazer tudo o que ela te oferece aqui vem o carregador que eu não utilizei e aqui vem um manual com uma chavinha para você expandir a memória com um cartão de memória micro USB tá? então, basicamente aqui dentro é isso você tem um cabo aqui você tem só um apoiozinho da caixinha que caiu no chão e eu vou agora direto para o tablet olha que espetáculo que é esse produto olha bem é uma tela enorme de 12.4 polegadas e é um dispositivo de alumínio com assinatura do som da AKG e nessa versão ele vai ter som só na parte superior tem uma aqui e uma aqui tá? essa é uma das diferenças do S9 normal sem ser o FE tem duas câmeras traseiras aqui atrás e esse dispositivo já está todo configurado da forma que eu gosto beleza? então nós temos aqui uma qualidade de tela absurda que é o que normalmente nós não costumamos ter nos notebooks a não ser notebooks muito caros certo? e aqui já desconfigurando o... já desconfigurando não né? então fica difícil já configurando o dispositivo né? liberando a tela de bloqueio nós temos aí a parte da gaveta de aplicativos eu tenho diversos aplicativos aqui vou entrar nas configurações dele aqui pra vocês verem logo aqui embaixo a gente tem sobre o tablet informações do tablet etc então aqui vocês podem ver que é um S9 FE e o modelo dele aqui em cima beleza? é um dispositivo muito bom muito bom mesmo tem a câmera frontal como vocês estão vendo aí melhor do que a traseira porque é um dispositivo para produtividade não é pra você ficar tirando foto então nada mais justo do que você utilizar essa câmera aqui pra poder fazer as suas reuniões igual eu estou gravando os vídeos pra você então tem uma abertura muito grande dá pra você estreitar um pouco aqui essa abertura tá? e a caneta como eu disse pra vocês ela funciona de forma absurda eu utilizo esse tablet também para os meus estudos tem muitos PDFs aqui tá? e eu vou criar uma nova nota aqui pra vocês verem como que você tem uma responsividade muito alta dessa canetinha aqui você tem infinitas funções é muito leve o toque muito leve desliza muito eu não estou utilizando nenhuma película aqui e você tem várias coisas legais como assinar PDF certo? você tem como assinar aí você pode fazer funções como por exemplo deixa eu espelhar essa janela pra vocês verem como é uma tela muito grande vocês podem aí ó abrir no modo de tela dividida tá? o outro aplicativo pode ser o Google por exemplo e aqui a gente pode colocar por exemplo crânio foto do crânio a gente pode fazer uma coisa muito legal deixa eu achar a foto aqui pra vocês verem que é você tá escrevendo uma nota você tá estudando aqui né então você escreve crânio certo? e aqui você consegue fazer um recorte da sua tela de forma imediata mostrar pra vocês e já transferir a foto pro arquivo que você tá estudando olha que coisa fantástica isso agiliza muito o serviço e aqui você pode puxar setas e fazer anotações sobre o que você tá estudando aí sobre o seu artigo beleza? essa é uma das funcionalidades esse é o Samsung Notes é um aplicativo nativo do tablet e também foi por causa disso que eu comprei ele pela praticidade de você ter essa caneta e como eu falei pra vocês que eu já ia falar a forma mais completa de você utilizar esse dispositivo é com o teclado porque aí realmente ele vira um mini notebook vocês tem a opção de segurar sua canetinha aqui via imã ela encosta e ela não cai tá e antes de mostrar a capa teclado pra vocês eu vou mostrar aqui como que fica e como que é instalado a capa que vem originalmente nele tá você tem aqui a câmera e você tem a capa que vem na própria caixa sem nenhum custo adicional então você coloca ela primeiro apoiada aqui porque ela é imantada e depois você solta quando você solta ela já tá 100% firme o tablet é bem fininho tá e a parte de baixo você coloca via imã aqui e fecha seu dispositivo pronto já tá resolvido sua caneta apoia via imã aqui também ela não cai tá e ela carrega por aqui então fechou você já tem um tablet super completo aí pra você utilizar da forma que você quiser seja assim ou removendo essa parte de forma bem simples e utilizando ele na vertical e aí como eu disse pra vocês eu vou remover essa capa aqui e vou mostrar como que fica com a capa teclado que foi uma dúvida que eu tive tá se esse dispositivo que é a versão de custo reduzida da samsung se ele tem a opção de funcionar o teclado nela e sim ele tem essa opção do teclado funcionar e eu vou mostrar pra vocês como que fica basicamente você tem um teclado no padrão abnt com todas as funções aí e o mouse pad o track pad aqui que funciona muito bem você tem alguns toques diferentes de um de um notebook de um windows normal o que não vai atrapalhar no seu uso é muito fácil você adequar e entender como funciona até porque você tem a tela touch screen então você pode fazer tudo tanto no teclado que é muito gostoso ao toque como na tela aqui na frente então quando você compra o teclado vem uma caixa que eu tenho até ela aqui deixa eu pegar pra vocês verem ele vem nessa caixa o teclado com a capa e ele é um pouquinho diferente a parte traseira porque Leandro porque diferente dessa aqui que você tem esse corte pra você fazer essa dobra e fica dessa forma que não tem um apoio muito bom já na capa teclado você não tem esse recorte aqui esse entalhe e você tem uma dobradiça aqui bem mais dura pra você utilizar ele dessa forma bem apoiado ele fica bem firme pra você tocar na tela touch screen do tablet sem que ele fique balançando tá e a forma de montagem aí é a mesma a canetinha já tá fixada aqui você apoia primeiramente a parte da câmera da caneta fechou ela segura via imã e virando aqui é só você apoiar pronto ele já puxa você puxa a parte aqui atrás olha como ele fica ele já fica apoiadinho aí 100% virando um computador tá deixa eu subir aqui a tela então você já tem aqui e isso também agiliza muito pra quem tá estudando aí você pode tanto utilizar né escrevendo manualmente aqui pelo teclado e ao longo do estudo você pode também fazer formas por exemplo o que você estudou você quer marcar então você marca de uma forma quadradinha aí 100% beleza uma coisa também que eu uso muito nele aqui é a edição de vídeo eu tô usando o cap cut para editar os meus vídeos você pode tanto editar os seus vídeos com ele nesse formato como se fosse um celular ou você pode ativar o modo dex que o seu tablet vira um computador ele tem uma experiência de computador mesmo para você utilizar o cap cut como se fosse na versão desktop uma versão aí mais larga para você editar suas fotos e os seus vídeos aqui tá cortando um tiquinho mas normalmente não corta que eu tô tudo na prática aqui para vocês beleza então vocês tem aí o vídeo né eu falando sobre GoPro não tá mais aqui porque eu deletei mas você tem uma linha do tempo enorme aí para poder editar os seus vídeos e fazer suas fotos beleza então sempre dá para você acoplar meia tela de um lado dá para você colocar a galeria do outro lado com todos os vídeos aqui certo você pode até puxar para um lado ou para o outro e aqui quando você clica no meio você tem a opção de arrastar para um lado e arrastar para o outro então assim é muito top é um dispositivo completo que supre a necessidade de viagens de edição de vídeo de edição de fotos também eu tenho nele aqui tá quando você fecha ele aqui e você entra aqui no menu a gente tem aqui o Lightroom que eu utilizo para editar as minhas fotos então é um super aplicativo para quem não conhece e é muito top muito top mesmo aqui já tem uns vídeos aqui já tem umas fotos que eu estava editando tirando o que eu falei para vocês que a qualidade é monstruosa monstruosa mesmo beleza meu nome é Leandro eu vou ficando por aqui se você tem alguma dúvida de produtividade de tablet edição de foto vídeo gopro celular estabilizador manda aqui para mim deixa o joinha aqui embaixo se inscreva no canal que eu falei para caramba e nem lembrei de pedir essas coisas eu vou ficando por aqui meu nome é Leandro e fui Tchau Tchau